Olá, quer saber das principais lives que vai rolar aqui no YouTube esta semana? Assiste esse vídeo até o final. Vamos conferir as lives do dia 3 a 6 de dezembro. Se faltou alguma live, deixa aí nos comentários. E também comentem qual a melhor live para esta semana e fim de semana. Se você é novo aqui, se inscreva-se e deixe seu like. Já deixe seu like e também ative o sininho para sempre que lançar um vídeo, você não perder as notificações. Sem mais delongas, confira agora as lives desta semana que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas. Confira dia 3 do 12. Dia 3 teremos a live com Elba Ramalho. Elba Ramalho no app Showing. E aí, você vai perder essa live? Comentem qual a melhor live. Confira dia 4 do 12. No dia 4 do 12 teremos uma super live com Gustavo Lima e também Bruna e Marrone. Às 20 horas aqui no YouTube. E aí, vai perder essa live? Comentem qual a melhor live que teremos para este fim de semana. Já deixe aí nos comentários. Ainda dia 4 do 12. No dia 4 teremos Bruna Karen. Bruna Karen às 19 horas também aqui no YouTube. Confira dia 5 do 12. No dia 5 do 12 teremos a live próximo número 1 Vila Mix. Próximo número 1 Vila Mix com Matheus e Cauã. Às 20 horas também aqui no YouTube. Link das lives aqui na descrição. Confira no dia 6. No domingo teremos Drake Barbosa. Às 19 horas também no YouTube. E aí, faltou alguma live? Se acha que faltou alguma live, deixa aí nos comentários. Essas são as principais lives que eu atualizei para vocês. As lives da semana e fim de semana. Sejam muito bem-vindos. Me segue lá no Instagram. JunioPontes21. Ou JunioDivugações. Até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto